Pessoal, estamos chegando de meio dia aí em Pernambuco. Um abraço a todo mundo de Santa Cruz, de Capo Paribe, de Toritama, de Caruaru, de Arco Verde, de Sertânia, de toda a região, São José do Egito que está chegando. Presidente, o pessoal de Pernambuco está chegando e tem um cara de gente de moto indo também, viu? Opa! Um abraço a todo Pernambuco. Nenhum do Nordestino fica para trás. Valeu, pessoal! É isso aí. É isso aí. Vamos juntar aí, pastor.